Se sentes a complicar-me, you know my number Olha a minha fome e alimenta-me a alma Estamos no meio do glancear Pesu të kama, me ju nupensja, no fajja Me ju koshkinsja, me ju vu koshkrivja Faj viu kofansja, tu e dara homo Call me New drip, new home, bad peach ama new phone Made the money that I'm gone, me me sintin u phone Passo por cima da ruta onde eu não contoro Eu não me importo Sinto a bênção a ver lá de cima So someone is calling me Someone is calling me Someone is calling you Let's run if I call, yeah Eu não be me, tu não podes Mandas gift sem falte Sempre de nada não é que me importe Contamos dinheiro e fazemos apostas Fico à minha espera na porta Fui assaltado, fui abandonado Só te quero aqui para ter o conforto Não estou a dizer que eu tive bem Mas tu nem tiveste decência de me contactar, yeah Foi falta de tempo ou foi falta de quê? Diz-me quais seus motivos não estão lá a chegar, yeah Sentes a complicar Repentas a bolha Repentas a calma E um beijo a chegar Se sentes a complicar You know my number Rola a minha fome e alimenta-me a alma Estamos no meio do ânsia Peço de calma Meio no pência No faia Meio com asquência Meio com asquência Vai ver o cofância Tô a dar a alma Call me Vai ver o cofância Rola a minha fome e alimenta-me a alma Fim Para a alma Entra a alma Obrigado.